E mais uma do DJ RB papai Opa pra capir do meu sonho, muita melodia Mas puta não faz nada, desde o mar que é transa O pau não se apaixona e entra na cena É carinha de santa, mas é braba na cama Filha da puta insana, não me surpreende E no manco da nave, o que há dos cem mil E no disparatino, e nós tiramos onda Chegou de encomenda, mais de trinta fuzil Nós é bandido sim, mas não se apaixona Os brasileiros acreditam em tudo Acabei de voltar da reunião, sem clarear a situação É mais de um milhão pra cara Mente pensante em busca do milhão Irmão tá defendendo, irmão Nossa vitória encaminhada Acabei de voltar da reunião, sem clarear a situação É mais de um milhão pra cara Mente pensante em busca do milhão Irmão tá defendendo, irmão Nossa vitória encaminhada Nossa vitória encaminhada Nossa vitória encaminhada É mais de um milhão do DRB, papai Opa, papai do meu sonho Muita melodia Mas puta não faz nada Desde o mar que é transa Só não se apaixona E entra na dente É carinha de santa Mas é braba na cama Milha da puta insana Irmão me surpreende E no manco da nave O que há do cem mil E no disparatino E nós tiramos a onda Chegou de encomenda Mais de trinta fuzil Nós é bandido sim Mas não se apaixona Os brasileiros acreditam em tudo Acabei de voltar da reunião, sem clarear a situação É mais de um milhão pra cara Mente pensante em busca do milhão Irmão tá defendendo, irmão Nossa vitória encaminhada Acabei de voltar da reunião, sem clarear a situação É mais de um milhão pra cara Mente pensante em busca do milhão Irmão tá defendendo, irmão Nossa vitória encaminhada Nossa vitória encaminhada E na sua vitória encaminhada Esse, sem vontade Conhece? É o Anderson Sato O bigode grosso Pega a filha